Pimenta agocicada, eu vou gostar, vou gostar. Gente, o cheiro é delicioso, ó, já abri, cortei, pra não ficar aquela coisa, ó, ó. Hum, gostei. É bom? Gostei demais. Nino, prova isso. Sinceramente, gente. Hum, isso aqui, hum, uma delícia. Se você quiser um queijinho, um freio inteiro, isso aqui vai acabar agora, ó. Compre aí, que isso aqui é uma delícia. Doritos, suíri e chili. Beijo, tchau.